Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo Extinção da Personalidade e se você tem dúvidas sobre os conceitos, características, os artigos primeiros que abordam este tema, eu te convido a assistir os vídeos anteriores a este, que é a parte 1, 2 e 3. Essa aqui é a parte 4ª do nosso vídeo, ok? Bem, no vídeo anterior eu comentei com vocês sobre a morte presumida com decretação de ausência e disse também que existem 3 fases, a primeira é caracterização do ausente e curadoria de seus bens, que foi o vídeo anterior, sucessão provisória, que é o que eu vou falar agora e a terceira fase que é sucessão definitiva, que eu vou fazer um vídeo mais pra frente comentando sobre isso com vocês. Nessa segunda fase, que é a sucessão provisória, a transmissão dos patrimônios do ausente, em virtude da sua morte. Essa fase ela vai do artigo 26 ao 36 do nosso Código Civil e dura aproximadamente 10 anos. Quem pode abrir a sucessão provisória? Procurador ou representante ou mandatário? E existem prazos para que eles possam fazer esse requerimento. O procurador ou mandatário tem 3 anos e o curador tem 1 ano. Agora, quem pode requerer caso não haja um procurador, um representante, um mandatário, um curador? Vamos ler o artigo 27 que ele vai falar pra gente. Quem pode? Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados o cônjuge não separado judicialmente, os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários, os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte, os credores de obrigações vencidas e não pagas. Agora vamos dar uma sequência nesses artigos, tá? Eu vou acompanhar com vocês até o artigo 36 que trata sobre essa fase e nós vamos ler com calma e eu vou explicar pra vocês cada um destes artigos. Então vamos para o próximo que é o artigo 28. Nesse artigo há uma preocupação do legislador com este ausente. Embora remota a chance dele voltar, dele retornar, há uma preocupação do legislador para que quando ele volte todos os seus bens estejam assegurados. Observe bem o que diz a lei. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa, mas logo que passe em julgado proceder-se-á à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e partilha dos bens como se o ausente fosse falecido. Parágrafo 1º. Fim do prazo a que se refere o artigo 26 e não havendo interessado na sucessão provisória, cumpre ao MP requerê-la ao juízo competente. Não comparecendo herdeiro ou interessado para requerer um inventário, até 30 dias depois de passar em julgado a sentença que mandar abrir a sucessão provisória, proceder-se-á à arrecadação dos bens do ausente pela forma estabelecida nos artigos 1819 a 1823. Observe que a decisão de declarar a ausência que só produzirá efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa. Isso se trata de um suplemento, suprir o que falta ao ausente, para que quando ele retorne seja restituído a ele tudo aquilo que tinha direito, que era seu na verdade. Agora o artigo 29 que vai dispor sobre a conversão dos bens. Vamos à leitura. Antes da partilha, o juiz quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis sujeitos à deteriorização ou a extravio, em imóveis ou em títulos garantidos pela União. Para explicar este artigo, vou dar um exemplo assim, para vocês assimilarem melhor. Agora, o ausente possui três Ferraris, que são bens móveis. E o juiz acha conveniente converter essas três Ferraris em bens imóveis, porque estão sujeitas a roubo, a furto, ok? Agora o artigo 30, que vai falar sobre a emissão na posse. Aqui os herdeiros terão que dar uma garantia. Vamos à leitura? Os herdeiros para se emitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles, mediante penhores ou hipotecas, equivalentes aos quinhões respectivos. Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida neste artigo, será excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administração do curador ou de outro herdeiro designado pelo juiz e que preste essa garantia. Os ascendentes, os descendentes ou o cônjuge, os herdeiros necessários, que a doutrina chama. Uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente. No parágrafo 1º, os herdeiros terão que prestar garantias. Se ele não prestar, vai ser excluído, tá? Essa é a consequência. No parágrafo 2º, como eu havia mencionado, são os herdeiros necessários e estes não precisam prestar garantias para se emitirem na posse dos bens deste ausente. Agora, um resumo desse artigo 30. Os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, deverão prestar garantias. Se não prestar, ficam excluídos, mas essas garantias deverão ser perante penhor, que são bens móveis, ou hipotecas, que são bens imóveis. E esses bens imóveis ou móveis devem ser correspondentes à parte que estes herdeiros estão recebendo. Agora, o artigo 31 traz uma exceção. Vamos à leitura? Os imóveis do ausente só se poderão alienar não sendo por desapropriação ou hipotecar quando o ordene o juiz, para lhes evitar a ruína. Aqui, somente será possível a alienação dos bens do ausente por desapropriação pelo poder público ou para lhe evitar a ruína. Aqui surge uma dúvida comum. Os bens do ausente podem ser hipotecados? Não, salvo por decisão judicial. Agora, o artigo 32. Empoçado nos bens, os sucessores provisórios ficarão representando ativa e passivamente o ausente, de modo que contra eles correrão as ações pendentes e as que de futuro aquele forem movidas. Uma vez emitido na posse dos bens desse ausente, os herdeiros ficarão aí responsáveis, responderão, digamos assim, pelas ações em curso que estão tramitando aí no nome deste ausente ou as que por aí surgirem. Eles vão responder. Não é só usufruir dos bens, não. Vai ter que também responder judicialmente caso tenha algum processo. Artigo 33. Os descendentes, ascendentes ou cônjuge, que for sucessor provisório do ausente, fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem. Os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo o disposto no artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juiz competente. Parágrafo único. Se o ausente comparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele, em favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos. Bem, este artigo eu acredito que ele seja bem autoexplicativo, né? O cônjuge, descendente, ascendente, fará seu todos os frutos e rendimentos, ok? Já os outros sucessores deverão guardar metade desses rendimentos e prestar contas anualmente ao juiz competente. Digamos que o ausente, ele tem casas aí alugadas e que dá por mês um valor de 25 mil reais. Os descendentes, ascendente ou cônjuge, pode pegar o valor integral, pode pegar os 25 mil. Agora, os outros sucessores deverão pegar metade desse dinheiro, tá? E prestar contas ao juiz. Basicamente é isso, tá? É só pra ilustrar, pra ficar mais claro pra vocês. Agora, o artigo 34. O excluído, segundo o artigo 30, da posse provisória, poderá, justificando falta de meios, requerer que lhe seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe tocaria. Aqui neste artigo, há um direito para o excluído do artigo 30. E lembra que nesse artigo 30, eu falei que os sucessores, eu não, né? O código. O código disse que aquele que receber os bens do ausente deverão prestar garantias e se não prestar, se não tiver condições de prestar tais garantias, ficará excluído? Bem, aqui é uma exceção. Se o sucessor, ele não tem condições, tá? De prestar essas garantias e dizer, comprovar que não realmente tem condições, ele pode sim receber as suas partes aí dos bens do ausente. Agora, o artigo 35. Se durante a posse provisória, se provar a época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á, nesta data, aberta a sucessão em favor dos herdeiros, que eram naquele tempo. Então, vamos a um exemplo, vamos trazer para o nosso dia a dia. Digamos que Tiago foi declarado ausente no ano de 2000 e já se passaram os três anos da primeira fase, que é caracterização da ausência e curadoria dos bens do ausente. Já se passaram mais três anos da segunda fase e estamos agora no ano de 2006, tá? Já se passaram seis longos anos. E descobriu-se em 2006 que em 98 o Tiago faleceu. Então, a gente vai considerar que a ausência foi declarada em 98, tá? Para a gente conseguir aí transmitir esses bens e ficar tudo acertado e acabar logo com essas três fases da sucessão. Agora, o último artigo dessa segunda fase da sucessão provisória, o artigo 36. Se o ausente aparecer ou se lhe provar a existência depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores nela emitidos, ficando, todavia, obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas até a entrega dos bens ao seu dono. Aqui existe uma consequência quando o patrimônio já estava partilhado. O que acontece com os bens do ausente quando ele volta e os sucessores já estavam emitidos na posse desses bens? Bem, a sucessão provisória se encerra e os sucessores deverão restituir esses bens ao ausente. Aqui na sucessão provisória, como eu disse pra vocês, ela pode durar aproximadamente 10 anos, mas com o retorno do ausente, essa sucessão cai por terra. Pessoal, por hoje é só. Deixem o seu like aqui neste vídeo, não se esqueça de seguir o Direito Total nas redes sociais e se inscreva no canal. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau!